Acesse o nosso site www.fema.org 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 www.fema.org Acesse o nosso site www.fema.org Acesse o nosso site www.fema.org Acesse o nosso site www.fema.org www.fema.org Acesse o nosso site www.fema.org Acesse o nosso site www.fema.org Como que eu vou mudar ela? Como eu? Eu nasci querendo ajudar as pessoas. Por que que eu vou mudar? Eu vou tentar ajudar. Nisso ele pegou a cobra de novo, tirou fora do fogo e falou, meus discípulos, sempre você tem que oferecer aquilo que você tem para aquilo que você veio. E eu vim para ajudar as pessoas. Por isso eu não tento mudar a cobra e eu também não quero mudar. Então vocês tentam não mudar as pessoas. Vocês podem tentar melhorar as pessoas. Se vocês querem um rei dentro da sua casa, seja uma rainha. Se vocês querem uma rainha, seja um rei. Tratem as pessoas com muito respeito, com muita paz, com muito amor. Tratem como se hoje fosse hoje. Amanhã é amanhã. O futuro você vai correr de hoje. Entendeu? Então pense muito bem na hora que você estiver fazendo uma coisa, para você não vir em outras vidas, vamos dizer, na próxima encarnação, devendo aquilo que você plantou hoje. Então plante o melhor que você tem para acolher o melhor que você tem. Entendeu? Muita gente fala assim, ah, eu não gosto da minha sogra, não sei o que. Gente, cuidado. Na próxima encarnação você pode vir e casar com a sua sogra. Entendeu? A sua sogra pode ser a sua irmã. A sua sogra pode ser, na época, a sua filha, a sua mãe. Então, hoje, vamos tratar todo mundo bem. Quando você encontrar um cachorrinho na rua, você tem que chegar no cachorrinho. Gente, não é maldade nenhuma. É dar um pouquinho de ração. Encontrar um gatinho, dar um pouquinho de ração. Se vocês veem que o gatinho nem o cachorrinho, eles não comem, é porque eles estão doentes. Porque quando um animal não quer comer, é porque ele está doente. Vocês procuram um protetor, procuram uma casa de ração e vão. Vão ajudar. Porque um animal, gente, quando vocês chegam na sua casa, é a coisa mais linda. Você pode ter brigado com ele de manhã. Ele chega abanando o rabinho, todo feliz porque você chegou. Quando você chega na sua casa, quantas vezes sua esposa, seu marido, está com as coisas tudo prontas. Seu namorado está feliz, sua namorada está feliz. Você vai buscar ela para ir no cinema e comer uma pizza, que hoje é sexta-feira. Quantas vezes você sai com a sua família, com a sua mãe, com os seus filhos, com a sua namorada. E você tenta dar o melhor de você. Então, dê o melhor de você para receber o melhor dos outros. Eu quero mandar uma oração agora para todas as pessoas que estão nos seus hospitais, dentro dos seus carros, dentro das suas casas. Deus nosso Pai, que todo o poder e bondade me ajude agora, me abençoe. E abençoe a todos os ouvintes da rádio que estão escutando agora. Que todos consigam realizar seus sonhos, realizar suas vontades. Que tudo se torne realidade. Ave Maria, cheia de graça, Senhor é convosco. Bendita as suas vozes entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de vossa morte. Amém. Acredite que sempre que você tem que fazer uma oração, gente, não precisa ser que nem eu fiz. Mas fale, meu Deus, muito obrigado. Minha Nossa Senhora, muito obrigado. Agradeça. A oração não é você rezar do jeito que você aprendeu. É você rezar de coração. É falar de coração aquilo que está dentro de você. Tá? Eu vou passar uns recadinhos. Gente, lá no Espacio Personale, agora tem o acumulador orgônico, tá? É uma caixa orgônica. Gente, eu ouvi falar um teste da caixa orgônica, por exemplo. A pessoa pega e coloca uma maçã em cima do acumulador orgônico. E outra dentro. A que está em cima, ela dura sete dias. A que está dentro, dura até um mês. Então você entrando dentro do acumulador orgônico, ele vai te ajudar em muito cicatrizar várias coisas. Vai te ajudar muito. E ela está sendo encontrada lá no Espacio Personale, tá? Onde o Dorim trabalha. Tá? Lá perto do metrô Praça da Árvore, tá? Na Avenida Casemiro da Rocha 450, tá? Jardim Mirandópolis. Próximo ao metrô Praça da Árvore. Qualquer dúvida, entre em contato com o Dorim. 117421282, tá? Espacio Personale. Tá bom? E também tem Lotus Mantras. Gente, é um grupo que ele canta só mantra. Maravilhoso também, tá? O telefone do grupo Mantas é 97584-6385. E mais um recadinho só que eu vou dar agora. O acampamento lá de Guarulhos, com as fortes chuvas que teve aí no passado agora, nesses dias, ele está precisando muito, gente, de cestas básicas, produto de higiene. Quem quiser pode levar direto lá no... Direto no acampamento. Ou se não, vocês podem falar com a Luna IA, tá? Luna IA. O telefone é 11-98195-6184. 9-8195-6184. Ou se não, vocês podem estar falando com o Sandro. É 11-9431-0992, tá? É 9-4-3-10-9-2-0-9. É 11-94-3-10-9-2-0-9. Ou o cobertor da casa Shiva. É 993 vezes. 8-3-9-9 de novo. 29, tá? Eu queria... Eu quero agradecer a Deus por cada minuto da minha vida que eu estou passando. E mais uma coisa, como eu falo sempre, você precisa acreditar que a vida vai mudar, gente. Que tudo que você está passando hoje é um aprendizado. Nada é por acaso. Tudo acontece porque isso é uma maravilha. Eu queria mandar um abraço pra Andréa, lá do Andréa Juliane. Pro Sandro Cigano. Pra Rosa dos Ventres. Uma boa noite aí pra Rosa dos Ventres. Se vocês quiserem perguntar pro Dorim, ligar pro Dorim aqui, é 11-3171-02-21. 11-3262-4490. É o telefone de ouvinte aqui da Rádio Mundial. É 11-3171-02-21. E 11-3262-4490. Só ligar pro Dorim. Alô? Oi, boa noite. Boa noite. Tá um pouco baixo, somente. Você pode falar um pouquinho mais alto? Sim. Antes da pergunta, eu cortei o vídeo e você falou do aniversário. Parabéns. Obrigado. Muito obrigado. De saúde, muita sorte, felicidade, né? E saúde pra gente continuar, né? Graças, graças a Deus. Deus me dando força, eu tenho força de vir e passar a palavra que eu tô aprendendo. Tô fazendo vários cursos, pra melhor passar informações pra vocês. Sempre, a partir da semana que vem, cada dia com um tema, com um banho pra passar também aqui no ar. Tá? Novidades a partir do mês de abril. E bom, então, você ajuda a gente. Não, vou sim. E vai estar sempre aqui, vai ter a mesa radiônica quântica, vai ter a bola de cristal, o baralho cigano. Tudo pra mim ver na hora aqui. Obrigada. Tá bom? E qual é o seu nome? Meu nome é Maria e eu moro aqui na saúde. Uh, Maria. Tô pertinho aí de você. Eu tô na Praça da Árva, eu faço atendimento aí. Olha, eu vou falar pra você. Você como ligou, a primeira ouvinte que me ligou no dia do meu aniversário, eu vou te dar o atendimento grátis. Lá no Espaço Personária, onde eu trabalho, aí pertinho de você. Na Praça da Árvore. Você ganhou hoje. O Dorinho que faz aniversário, mas quem ganha aqui é o ouvinte. Muito obrigada. Tá? Ó, Marcelo, ó, Andréia. Ela vai entrar em contato aqui com o Dorinho. É 11-74-21-28-2. Porque ela ganhou, gente. Ela vai ganhar uma consulta do Dorinho e eu vou ver o melhor que eu posso fazer pra você. 74. 21. 21. 28-2. É o meu WhatsApp, sem o número 9. Tá bom, então eu vou ligar. Tá jóia. Obrigado, hein? Tá bom. Uma boa noite pra você e um bom final de semana. Que uma luz lilás entre dentro da sua casa, dentro da casa de cada ouvinte. E uma luz verde de saúde pra você nesse momento. Que Deus abençoe você nesse momento. Muita luz pra você. Boa noite. Alô? Alô, boa noite. Boa noite. Quem tá falando? Oi, Fabiana. Oi, Fabiana. Tá falando de onde? Eu falo de vida formosa. Opa! Tá aí pertinho, hein? Ah, muito obrigado. Eu tô muito feliz de estar falando com você agora. O parabéns dos meus ouvintes é o melhor presente que eu tenho. Ah, muito obrigado. Imagina, estamos de passagem aqui nesse mundo. É verdade, estamos de passagem, é um aprendizado, né? É, isso mesmo. Tudo é um aprendizado. Porque eu tenho que passar pras pessoas, elas ficam reclamando. Eu falo, não reclama da vida, não. Mas volta de novo e aprende. Ah, é verdade. Volta de novo. E qual a pergunta? A pergunta que eu vou responder, eu posso fazer? Pode. Olha, eu gostaria de saber que ele está recebendo a resposta de um serviço. Certo. Eu quero saber se ele vai receber essa resposta, se ele vai ser chamado. Olha, sim, ele vai receber a resposta, sim. Ah, eu tinha fé, eu sei que ele vai conseguir. Ele já conseguiu. Não é que ele vai conseguir, ele já conseguiu. E vai ser rápido, viu? Sim, eu falei pra ele se sentar um pouco, ele trabalhou muito. Ele se sentar um pouco, ele é paciente, eu tenho um fé que ele vai conseguir. Eu sinto muita luz na família de vocês. O gostoso é ouvir o jeito que você fala, meu esposo. Eu sinto amor, eu sinto harmonia dentro do seu lar. Sim. Nossa, a melhor coisa que vocês fazem, é como você falou pra ele descansar, é começar como hoje, sendo hoje, começar a namorar de novo. É o que eu falo pra todo mundo. Às vezes a pessoa pega, se separa, aí ela pega, vai numa academia, ela começa a comprar roupas novas, tudo. Não, gente, vocês têm que fazer enquanto está casada, tudo. Modificar a sua vida. Mas ele está querendo uma vida, ele trabalha no interior, eu conheci minha vida aqui, mas está sempre comunicação. Então, agora mesmo eu estou com ele. Então, isso é a melhor coisa, e vai conseguir. Veja bem, o amor não tem distância. Veja bem, você é uma pessoa espiritualizada que eu senti. Você está aqui, ao mesmo tempo que você está do lado dele. É verdade. Eu sinto que você e ele são uma conexão. São coisas de vida passada. E olha, eu sinto que é uma coisa de quatro vidas passadas atrás. E vocês vieram de novo pra estar junto. Nesse amor gostoso que eu estou sentindo. Tá? Que Deus abençoe você, seu marido, sua família inteira. E parabéns pela família linda que você tem. Mostre que o amor não tem distância. Isso é a coisa mais linda que você falou. Tá? Boa noite. Boa noite. Muito obrigado. Muito obrigado. Rosi Morena, boa noite. Bia, boa noite. Daniel Xavier, boa noite. Lissangrilo, muito obrigado. Parabéns pra mim e pra você também. Aurélio, da Banda Guardiões. Parabéns pra você, meu irmão. O Aurélio, da Banda Guardiões, está fazendo aniversário junto comigo hoje também, gente. Simone Luíza, boa noite. Eu quero avisar vocês que o Dorinho tem a tenda dele lá no Embu das Artes. No Centro de Embu das Artes é uma tenda holística, onde o Dorinho faz atendimento com a mesa radiônica, bola de cristal, baralho cigano, Magner Fire Healer, a palmetria. Lá o Dorinho joga baralho também. Eu faço atendimento conforme você precisa. A mesa radiônica trabalha com a sua energia. E aí a mesa radiônica, conforme eu vou fazendo, ela vai me mostrando o que você está mais precisando. Que eu faça um baralho cigano pra você, que eu faça uma palmetria, uma limpeza energética com cristais, um rei que xamã, uma cura com ervas. E eu quero passar pra vocês a energia do amor. A energia do amor é você amar uns aos outros. É acreditar naquilo que você mais quer. Nunca deixar o seu sonho morrer. Zélia, Calom, boa noite. Bia, boa noite. Quero falar mais uma coisinha pra vocês. Que essa noite, o meu presente maior é estar aqui, falando com meus ouvintes, escutando vocês, vendo na live, todo mundo que está aqui na live ligado. Me dando parabéns. O meu melhor presente são vocês. Gente, eu tenho quatro Facebook, foi o dia inteiro. Parabéns pra mim. Eu quero agradecer, sabe? Os telefonemas, mensagem pelo Facebook. Inclusive eu recebi uma mensagem agora pelo Facebook. Fiquei muito feliz, tá? Me dando parabéns. Eu recebi várias mensagens pelo WhatsApp. Muito obrigado. Parabéns a vocês, minhas amigas, meus amigos, meus amados, minhas amadas. Sabe? Não tenho palavras pra agradecer. Eu tenho que falar pra vocês agora, começar a seguir em frente. Acreditar naquele sonho que está acontecendo na vida de vocês. Acreditar naquilo que vocês mais querem na sua vida. Acreditar que tudo que vocês querem vai acontecer. Às vezes os tropeços que você sente na sua vida, meu irmão, é um aprendizado na vida. Às vezes você acorda mais tarde pra fazer alguma coisa, mas nada é por acaso. Você poderia tropeçar, quebrar uma perna, acontecer alguma coisa, algum acidente mais grave. Às vezes você não chega mais cedo em casa, mas talvez não era pra chegar, alguma coisa era pra acontecer. Então hoje devemos agradecer a tudo que Deus dá pra gente, a tudo que Deus oferece pra gente. Na nossa vida existe muitas coisas boas. Na nossa vida existe a felicidade. A felicidade de amar o próximo. Eu amo muito a humanidade. Eu amo muito vocês. Eu quero mandar uma luz agora e pedir a Nossa Senhora Aparecida, o meu Senhor Jesus, que vá dentro dos hospitais, que vá dentro do carro de vocês, que vá onde vocês estiverem agora. Levando a paz, levando o amor, naquela corrente de oração, pedindo a cada um de vocês que pense naquilo que vocês mais querem na sua vida e acredite. Porque a força maior é você acreditar naquilo que você quer. É acreditar naquilo que você ama. É acreditar naquilo que você quer. Eu quero mandar um abraço muito forte para os meus três filhos, Felipe, Fábio e Guilherme. Muito obrigado pelas mensagens que eu acabei de receber de vocês. E dizer que eu amo vocês demais, meus filhos. O meu presente que Deus me deu foi vocês, meus filhos. Por ter a felicidade de ser a primeira pessoa a ver cada um de vocês, eu acompanhei cada parto de vocês, eu acompanhei cada minuto da vida de vocês. Às vezes eu estou distante, mas meu coração sempre está junto de vocês. Às vezes não vejo vocês, fico meses sem ver vocês. Não minto para os meus ouvintes, às vezes fico meses sem ver meus filhos. Mas a saudade é tanta que eles nem imaginam. É um amor tão grande, é uma saudade tão grande, que às vezes eu me sinto só, mesmo rodeado de pessoas. Porque às vezes eu preciso um oi dos meus filhos e parece que eles sentem e mandam para mim uma mensagem. Oi pai, obrigado. Então é isso, é muito importante. Às vezes a gente precisa apenas de um abraço, de um oi, de uma palavra sincera na vida da gente. Eu queria dar boa noite para vocês, porque já estou estourando, já tenho 30 segundinhos para falar boa noite para vocês. E um feliz aniversário para todo mundo que fez aniversário no mês de março. Não esqueçam de assoprar a canela dentro da casa de vocês e dos comércios, pois está começando o mês de abril. Uma boa noite e fique com Deus. Muita luz para vocês e um beijo no coração até sexta que vem, com Dorin Hassan. E o Dorin também está atendendo lá no Espaço Personário e na Praça da Árvore, tá? Qualquer coisa é só procurar o Dorin lá. Boa noite para vocês. Beijo no coração. Paralho cigano e nervos.